Bom, continuando com a nossa aula sobre técnicas de programação, hoje nós vamos finalmente entrar na parte de orientação a objetos. Quando a gente fala de orientação a objetos, normalmente se fala em classes, ou então instância e herança, que são três conceitos muito comuns na parte de orientação a objetos mesmo. Porém, para deixar o vídeo mais curto e para manter a proposta desse projeto, nós não vamos falar nesse momento nem de classe, nem de instância, nem de herança. Por enquanto a gente vai falar apenas sobre o objeto especificamente. E o que é um objeto na programação? Ele é basicamente uma estrutura, ou seja, é alguma coisinha assim. Por exemplo, você tem aqui um nome qualquer, como pessoa, e com uma boa estrutura ele possui seus atributos, que podem ser o nome da pessoa ou algum outro atributo específico, e o objeto ele difere só de uma estrutura porque ele também possui métodos, ou seja, método é basicamente uma função que vai ser chamada para atender determinada, para fazer determinada ação, ou para atualizar alguma coisa do próprio objeto. Mas antes disso, antes de falar especificamente da estrutura, vamos falar no primeiro momento do que é exatamente um objeto. ou seja, carro é um objeto? Sim, carro é um objeto. E uma lâmpada é um objeto? Sim, lâmpada é um objeto. Mas a luz que sai da lâmpada? Isso é um objeto? Essa é uma pergunta interessante, porque no mundo real, a luz, o vento, não são exatamente objetos especificamente. Mas para a gente que está programando, digamos que a gente vai fazer um sistema qualquer. A gente vai fazer um sistema que trata de luz, por exemplo. Digamos que é um sistema que tem um cadastro de cada específica luz, um sistema que fala sobre cromoterapia, por mais que algumas pessoas acreditem ou não. Ou então é um sistema de engenharia que mexe com o laser. Então no caso de laser, nós precisamos saber o comprimento de onda dele, para que ele serve exatamente. Tudo isso daqui é parte de luz. Então nesses sistemas que nós vamos desenvolver, luz sim precisa ser um objeto. Caso contrário, nós não vamos estar representando o nosso principal objeto do sistema. Bom, legal. Então nós sabemos que o que é um objeto e o que não é um objeto depende muito do nosso sistema. Se a gente está fazendo, por exemplo, um sistema sobre luz, e a gente não vai usar carro sobre momento algum, a gente não precisa representar um carro no sistema. Meio óbvio. Por quê? Todo sistema é uma representação simples, digamos assim, da realidade. Então, se no nosso caso aqui nós temos um sistema que, ah, ele vai mexer com luz, ele vai também mexer com materiais, então precisa saber qual é o material de cada coisa, para identificar se aquele laser funciona nele ou não. Ele vai mexer também com, digamos, pessoas, porque ele precisa saber qual é o cargo de cada pessoa, para ver se ela pode ou não usar aquele tipo de laser. Bom, nesse caso, nossos objetos provavelmente serão esses. Mas, mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre como identificar um objeto ou não. Então, vamos pensar aqui num sistema de teste para a gente, que é composto de luz e de um olho. No momento a gente simplesmente vai ver se a luz, se aquele determinado olho vê aquele determinado a luz. A luz, ela tem comprimento de onda. Então, a gente vai usar esse atributo para identificar se o nosso olho consegue ou não ver aquela determinada luz. O olho, em compensação, ele vai ter um método chamado ele vê aquela luz. Se ele vê aquela luz, como é que ele vai identificar isso? Ele vai pegar o comprimento de onda da luz, que é esse atributo aqui, e ver se ele está dentro de uma faixa. Aqui, no caso dos seres humanos, vai de 390 até 700 nanômetros. que é a unidade medida de comprimento de luz. Legal. Tem uma luz só? Não, são várias luzes. Tem um olho só? Não, são vários olhos. Por exemplo, o olho humano tem esse range aqui. Um olho de algum pássaro, por exemplo, provavelmente vai ver muito mais o ultravioleta. Então, ele vai passar um pouco dos 700. Mas isso daqui a gente não vai ver no momento. Já sobre luz, você tem a luz infravermelha, você tem a luz azul, você tem a luz verde, enfim. Então, no nosso caso, a gente vai simplesmente ver a infraverde, ou infravermelha, né? E a luz azul. Que são as duas cores de luz que a gente vai usar para identificar se o nosso olho vê ou não. Mas antes de chegar mesmo no código, vamos passar um pouquinho sobre como é que a gente faz com esse negócio de orientação ao objeto, como exatamente a gente chama métodos e como exatamente a gente chama atributos na nossa orientação ao objeto. Na aula anterior, a gente deve ter visto esse tipo de estrutura, console.readline. Se vocês se lembram, isso daqui lia algo da tela. Console. O que é console? O que é readline? E o que é esse ponto entre eles? O console, nesse caso a gente está usando a linguagem de programação escala, o console, ele é um objeto. Então, o que ele vai ter, na verdade? Ele vai ter uma coletânea de métodos ou de atributos que identificam as coisas do console. O ponto é o separador. Isso é importante, porque em algumas linguagens como Smalltalk, você não tem esse ponto como separador. Você tem um espaço como separador. Tem algumas outras linguagens, por exemplo, o Objective-C, que ela usa um formato semelhante a esse aqui. Console.readline. E aí ele fecha o colchetes. Então, em Objective-C, quando você quer chamar um método de algum objeto, você vai usar essa sintaxe aqui. Um parênteses antes do objeto, um parênteses fechando depois do colchete. Antes do objeto, um colchete antes do... Depois que você chamou o método. Só que no caso de escala, de Ruby e de... Na maior parte das linguagens, você usa um ponto como separador. Esse readline é o nosso método. Lembrando, o método nada mais é do que uma função ou então, dependendo do caso, ela pode ser chamada também de procedimento. Qual que é a diferença entre elas? Uma função é algo que retorna algum valor. Então, 1 mais 1 é uma função, porque vai retornar 2. Agora, um procedimento é algo, por exemplo, put, que imprime algo na tela. No caso de Ruby, put s. Isso é um procedimento, porque ele não retorna nada. O que é mais importante é a interação que ele faz com o ambiente. A interação que ele faz com o ambiente, no caso, é exibir algo na tela. Vamos direto para o que a gente vai usar. A gente vai usar a linguagem Ruby nesses primeiros exemplos, porque Ruby tem uma estrutura bem mais, digamos, relaxada, ou seria melhor dizendo assim, que a estrutura dele é bem menos rígida do que a estrutura de escala. Então, a gente vai usar Ruby, especialmente porque Ruby é uma linguagem que permite que a gente faça o que a gente quer fazer, que é objeto, mas sem necessariamente uma classe. Então, vamos lá. Esse daqui é o código que a gente vai fazer para o olho humano e para as cores. Vamos começar pelas cores, que esses códigos aqui de baixo, que eles são códigos mais simples. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo um identificador aqui, chamado infravermelho, que é um novo objeto. Logo, esse new é um método sendo chamado em cima desse objeto, object. O que eu estou definindo aqui? Aí é uma parte interessante. Esse daqui é o nosso identificador. E essa palavra-chave def, ela define um método. O que significa def, infravermelho, ponto, comprimento de onda? Significa que eu estou definindo um método chamado comprimento de onda e esse método, ele está ligado a esse objeto infravermelho. Logo, se eu chamar infravermelho, ponto, comprimento de onda, o meu resultado vai ser 710. Podem reparar uma coisa, que esse método, ele não faz nenhuma computação específica. Ele simplesmente retorna algo. Isso, na programação, é chamado de propriedade. Por que ele é chamado de propriedade? Porque ele é uma... Bom, o próprio nome já diz, ele é uma propriedade daquele objeto. No caso, 710 é o número em nanômetros, ou seja, 710 nanômetros é o comprimento de onda da luz infravermelho. E o azul, aqui embaixo, a gente vai ver a mesma coisa. Temos o identificador aqui. Temos o método sendo chamado em cima do object. Definimos um método chamado azul.comprimento de onda. Reparem que aqui o nome é azul, porque eu estou querendo dizer que esse comprimento de onda é o comprimento de onda do objeto azul. E o nosso comprimento de onda é 450. Mais uma vez, daqui é uma propriedade. Normalmente, na programação, o pessoal não gosta muito, principalmente na programação orientada ao objeto, as pessoas não gostam muito de usar esse conceito de propriedade. Mas a gente vai ver mais pra frente por quê. Tem a ver com um princípio que o pessoal chama de tell. Don't ask. Que a ideia é assim. Na programação orientada ao objeto, você deve falar para as coisas fazerem outras coisas. Falar para os objetos fazerem outras coisas. Não necessariamente perguntar para eles alguma coisa. Mas mais pra frente a gente vai chegar nesse ponto e também vamos identificar, vamos ver que nem sempre é possível fazer e seguir isso ao pé da letra. Legal. Temos os nossos dois objetos aqui, infravermelho e azul. Eles têm comprimento de onda, que é uma propriedade específica deles. E nós temos agora o nosso outro objeto chamado olho humano. Repara que a declaração é exatamente a mesma. Olho humano é o identificador. Object.new é o new sendo chamado em cima do object, enfim, essas coisas todas. Mas aqui nós temos um outro método. Chama tipo olho humano.vluz e a gente tem esse parênteses aqui. Isso daqui é um parâmetro que vai para o nosso método. ou seja, o que significa isso? Que esse método ele não é simplesmente algo que pergunta algo para a classe ou coisa assim. Não, ele na verdade está fazendo uma certa computação aqui que é identificando se está no meio do meu comprimento de onda que o ser humano consegue ver. Ou seja, vê luz, ele vai receber uma luz e vai perguntar se esse comprimento de onda de luz está entre 390 e está entre 700. Eu usei AND para ficar mais simples mas vocês vão ver eventualmente que se usa aquele Ezinho. O pessoal costuma chamar isso de E comercial mas enfim. Isso daqui é o AND tanto em escala como em Java como em C++. E para OR a gente vai usar uma outra estrutura que é essa aqui. São duas barras retas. Mas por enquanto para ficar mais fácil a gente usa o AND. Então tudo bem. Digamos que a gente passa o infravermelho para esse método. Como é que a gente vai chamar isso? A gente vai ver isso no slide posterior. Mas infravermelho ponto comprimento de onda vai retornar 710. Logo, se a gente perguntar olho humano ponto V luz infravermelho ele vai perguntar qual é esse luz comprimento de onda? Como a gente passou o infravermelho ele vai retornar 710. Ele vai perguntar beleza, esse comprimento de onda é maior que 390? É, ele é maior que 390. Ele é menor que 700? Não, ele é maior que 700. Como é o condicional E, então isso aqui retorna falso para infravermelho. Esse nosso código ele é testável assim. A gente usou o puts aqui que para quem não lembra é algo que exibe algo na tela. E a gente está exibindo se o olho humano vê a luz infravermelho e se ele vê a luz azul. No primeiro caso, se a gente rodar esse código do jeito como ele está exatamente agora, ele vai imprimir na tela as palavras false e depois a palavra true indicando que para a primeira condição que é essa daqui false. Nós não vemos a luz infravermelha. Agora, para a segunda condição aqui, true, porque nós vemos a luz azul que como a gente viu no slide anterior, a luz azul tem comprimento de onda de 450 nanômetros que está entre o nosso range.